A Quarta-Feira Santa conta com a precisão de Nossa Senhora da Burrinha aqui na cidade de Braga. Que precisão é esta? Esta mais do que uma precisão é um cortejo bíblico, ou seja, é uma referência a todos os quadros bíblicos e à história da salvação em todo o Antigo Testamento e até à vida pública de Jesus Cristo. É uma precisão conhecida pela precisão da Burrinha, embora não seja apenas essa a referência. Esta precisão foi inspirada numa precisão anterior, que se realizava em Sábado Santo, e que evocava as sete dores de Nossa Senhora, uma das quais a fuga para o Egito, que tinha este quadro bucólico também com a presença da Senhora na Burrinha a fugir para o Egito. Portanto, acaba por lhe dar o nome, embora seja muito mais alargado que esse próprio quadro. Acontece em Quarta-feira Santa, sobretudo traz-nos à memória todo aquilo que foi o tempo de preparação através do seu povo e através de todo o Antigo Testamento para agora compreendermos a realização e a plenitude da salvação em Jesus Cristo, também na sua paixão e na sua ressurreição. O percurso é que faz esta precisão aqui na cidade? Esta precisão é da responsabilidade de São Vítor, da paróquia, que organiza em conjunto também com a Junta de Freguesia e por isso sai da Igreja de São Vítor. Tem um percurso um pouco diferente das outras precisões mais antigas e percorre todo ali o casco à volta da Igreja de São Vítor porque recolhe de novo aí também.